Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, 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 ótimos. Antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, 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 like,け, like, 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 like. E hoje é um vídeo bem diferente, é um ASMR com itens caros, luxuosos entre aspas, luxuosos assim em cada área, eu peguei item de maquiagem, acessório e detalhe, eu deixei o item principal pro final, então no final desse vídeo vai ter o item mais caro que eu tenho aqui na minha casa, o mais inusitado, então assisto até o final pra você ver o último item, espero que vocês gostem do vídeo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual item mais caro que vocês tem, pode ser qualquer objeto, eu fiquei curiosa agora, e claro que eu acho isso é muito relativo, tá, de pessoa pra pessoa, pode ser que as coisas que eu mostre aqui como as pessoas falam, ai nada demais, ou só falar, nossa realmente é muito caro, então é muito relativo, tá, e é isso, espero que gostem, vamos começar com o primeiro item O meu iPhone, pra mim é considerado um item de luxo, eu lembro quando eu comprei, é o 14 Pro Max, eu fiquei tão feliz, eu fiquei anestesiada, eu acho que já tá no iPhone 16 né, se não me engano, gente, eu não tô mais por dentro das atualizações Maravilhamente, olha aí, tem a goação dele, vamos logo por dentro dos É claro que eu coloquei ele dentro da caixa, só pra fazer barulho. A chavinha. Pode desligar ele. Ele é o dourado. Eu fico com tanta capinha. Eu não uso ele sem capinha, né? Às vezes eu esqueço o quão ele é bonito. Ele é muito bonito esse celular. Ele é caído. Ai, 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 ai. Enfim. Esse foi o primeiro item. Segundo objeto. Ó. Essa bolsa da Guess é minha favorita Ela é muito bonita Eu uso muito ela Eu considero um item caro Pra mim é caro Ela é bonita, né? Ela é bem grandinha Cabe muita coisa aqui dentro Esse foi o segundo item Agora O terceiro item O gloss, gloss, gloss That you are Gloss, gloss, gloss E agora Inclusive ele já tá no fim Que eu gosto tanto dele Ok, ok, ok Eu não vou passar porque eu tô com um batom mate Tchau, 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 tchau O próximo item caro Esse aqui é inusitado também Igual o último O meu aplique de cabelo Quando eu usava aplique Todo mundo tem um passado obscuro Esse é o meu Nada contra quem usa Inclusive quando eu usava eu amava E meu cabelo ficava super cheio Lindo Mas dava muito trabalho E doía a minha cabeça E eu paguei caro Porque foram duas mechas Essa aqui é uma só É cabelo de verdade Eu trouxe até um pente Pra escovar Hoje em dia eu uso esse cabelo Pra fazer vídeos Ele é bem comprido Quando eu pensei em fazer esse vídeo Na hora veio O meu aplique na cabeça Porque eu uso muito ele nos vídeos Ele foi um item caro Tipo Tipo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ó seus cabelos, seus cabelos loiros Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O último item, vocês vão se surpreender Eu tô fazendo o maior suspense, né? Próximo É o meu perfume Claro que tinha que ter um perfume E o mais caro da coleção Eu trouxe esse perfume no outro vídeo Que eu fiz, né, no último vídeo Mas eu tava pensando em pegar o Prada Paradox Só que esse é o mais caro Então eu tenho que pegar o mais caro Já que eu tô aqui no assunto do outro vídeo de perfume Eu tinha comentado que eu tô pensando em fazer um Instagram de desapego, né E muitas pessoas apoiaram, muito obrigada Eu só tô esperando essa semana terminar uma mini reforma Que tá aqui no meu apartamento Que tá a maior bagunça, a maior sujeira Pra eu organizar certinho o Instagram Separar as roupas E perfume, tudo que eu vou colocar no desapego Pra tirar foto Fazer um negócio bem organizado Não tem como fazer agora Porque tá tudo coberto, né Pra não cair poeira nas minhas coisas Tá? Mas semana que vem eu já vou programar isso Aquele que eu acho que tem cheiro de pessoa madura Mas ele é um cheiro agradável Não tem como ser ruim, né Porque não tem como ser ruim, né Não tem como ser ruim e isso E se a gente vai fazer ela Próximo item É um acessório É um relógio 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 Eu sou apaixonada nesse relógio Ele tem Esse gravejado aqui em volta Todo brilhante Parece que não quer focar direito Pra vocês verem Assim deu pra ver A boceira dele é assim Fica desse jeitinho Eu acho lindo Lindo Eu quase não uso Porque eu sempre opto por Usar acessórios dourados Eu quase não uso prata Tem uma época que eu tava usando mais prata Mas Eu prefiro dourado Não sei porquê Mas ele é muito lindo E ele é o mais caro Eu não tenho coragem de pagar Eu não tenho coragem De pagar tão caro assim Em um relógio Tipo Sei lá Muito caro É Tá Tu também Tu também Tu dingua Tu 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 É isso Eu acho que eu vou colocar Vou ficar com ele Deixa eu colocar É o bem 10 Próximo E tem De maquiagem também A base da MAC Eu considero essa base caríssima Quem é mulher vai saber Eu não sei quanto ela tá hoje em dia Mas quando eu comprei Era muito caro Ela é de vidro Eu vou colocar Eu vou colocar E essa cor é a ANC20, ela fica um pouco escura pra mim, eu sempre tenho que misturar com uma mais clara Mas a cobertura dela é muito alta, estúdio fixo fluido Mais engraçada eu com relógio prata, acessório aqui ó, de anel dourado, é tendência Eu admiro as mulheres que conseguem misturar prata e dourado e fica bonito, sabe? Eu não consigo misturar, eu me sinto agoniada, eu não sei fazer esse mix Agora vamos para o item mais caro do vídeo Que daqui a pouco tá virando ouro, diamante, de tão caro que tá Que é... será que vocês fazem ideia? Tchá 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 tcham O azeite Gente, isso aqui, gente, tá mais caro que a fragrância da cardieta, tá mais caro que os perfumes da Prada. Juro, quando eu tava pensando em gravar esse vídeo e procurando itens aqui em casa, eu vi o azeite. Eu falei, meu Deus, eu preciso colocar isso no vídeo? Preciso! Gente, o azeite tá muito caro e eu trouxe ele nessa embalagem porque a embalagem é original e eu joguei fora. Então eu coloquei nesse frasco, eu coloco o azeite aqui pra ficar mais bonitinha. Enfim, quem concorda que o azeite tá caro? Se você mora sozinha, é casada e vai no mercado, você vai saber que o azeite tá virando ouro daqui a pouco. Brincadeira, essa parte foi só pra descontrair mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham relaxado, 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 relaxado. Não esquece de comer na comida mais cara que você tem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.